Olá, tudo bem? Sou o Fernando, moro aqui na cidade de Franca, interior de São Paulo. Sou do Natural de Itenhaçu, Bahia, região de Vitória da Conquista. Você tem uma ideia de localização aí. Estou nesse curso há um mês. Ontem fez um mês, né? 22 de 5 que estou nesse curso. E tenho sanfona já há dois anos, tentando aprender tudo sozinho. E não consegui aprender praticamente nada, né? Tentava aprender música, escala, praticamente nada. Então, em um mês de curso, valeu muito mais do que dois anos ficar tentando aprender de tudo aí, sem nenhum mérito. E aqui no curso, né? Eu senti já que as aulas são progressivas, uma aula amarrada na outra. Isso leva a gente a sempre evoluir. Muito bom, estou gostando muito, satisfeito com o curso. A aula 3, então, ela me encantou. Ela tem um desafio pra mim, foi desafiador fazer a aula 3. É um exercício lá que tem as variações, né? De um dia pro outro, de uma aula pra outra. Então, me encantou muito. Eu percebi que ali eu consegui pegar alguma estrutura ali do curso ali. Ficou muito bom. Eu sinto que eu vou conseguir chegar nas aulas lá, onde tem as músicas, e conseguir executar. E então, estou muito feliz por isso. É o suporte do grupo, é um suporte muito bom. Você mandou lá, já responde. Cadu, Elayne aí, professor também. Então, esse curso é um curso top. Show, show demais. Em um mês de curso, valeu muito mais do que dois anos. Estou muito feliz, muito satisfeito. Em estar aí, participando desse curso, né? Com vocês aí. Ah, eu estava esquecendo. Eu anoto todas as aulas em caderno. Depois eu pego a sanfone e executo sem precisar usar o curso. Beleza? É isso. Parangão, professor. Um forte abraço e bons estudos. Tchau.